a filmadora parou de filmar então vou continuando que eu vou colocar um peso para descobrir o peso vou testar vários metais e vários parafusos vou pegar uma fita crepe aqui colocar ele aqui e testar só isso quando eu encontrar um peso bom mesmo que eu gostei que ficou bem do meu gosto eu vou colocar um pouquinho de super bonder aqui e pregar ele aqui e vou terminar o acabamento com essa aqui com silicone preto a fechar ele aqui mas que eu tava pensando em fazer com ela mas não vou mexer agora que eu to meio sem tempo beleza tá aí tô finalizando a p800 eu não gostei muito desse brilho que ela ficou em mas tá valendo eu tô preparando um review dessa pistola aqui também ela tá com problema de vidação vou ter que abrir ela e fazer uma revisão geral né a pistola muito nova então a nota fiscal dela tá datada do mês 3 desse ano se não me engano eu vou olhar direito depois é muito forte essa pistola eu vou até reduzir um pouco a pressão dela beleza beleza então é isso aí falou pessoal valeu